Venho parabenizar todos os colegas e engenheiros de curso do país no seu dia, que é 27 de maio, data de fundação do IBEC. E no dia 31 de maio, em São Paulo, na faculdade Álvares de Azevedo, de propriedade do IBEC, nós vamos comemorar, junto com o pessoal do Conselho Internacional de Engenharia de Custos, o nosso dia. Eu espero todos possam comparecer, pelo menos, via internet. A Engenharia de Custos, hoje, através da faculdade Álvares de Azevedo, ganhou o primeiro curso de graduação em Engenharia de Custos, autorizado pelo Ministério da Educação. A Engenharia de Custos é uma engenharia transversal, com atuação em todas as demais engenharias, e ela tem como objetivo inicial calcular o preço inicial das obras, e depois fazendo a parte de planejamento e controle físico e financeiro das obras.